74 quilômetros de praias e natureza preservada. Dunas paradisíacas. As últimas intocadas do estado estão aqui. Somos reserva da biosfera do planeta, a IFE International. E todo o nosso território é a área de proteção ambiental da Doras do Extremo Sul. Espetáculo de botos, show das aves, passeios de barco. Boa noite, meu povo. Boa noite pra vocês. Boa noite, até a Nena. Pessoal, a Nena vai gravar um vídeo aqui. Agradecer a Deus, primeiramente. E a conquista de um casal. Aí vocês acompanham o vídeo aí, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E, além de tudo, agradecer a Deus por tudo. Não é isso, meu povo? Mais uma conquista desse pessoal. Aí, pessoal, a Nena veio aqui. Porque vai ter um churrasquinho aqui, né? O Zé fez algum trabalho aqui, né? Fez vários trabalhos aqui. Deu um trato aqui na casa. Mudou algumas coisas que eles pediram, né? E olha só que quintal, meu povo. Aqui tá à noite, né? Não é noite de lua. Mas, olha, é um quintal bem frutifro. Bastante banana, mamão. Tem muito pé de mamão. Vários tipos de limão. E olha só, pessoal. Aí tem essa linda piscina aqui. Olha só que linda. Olha que delícia, meu povo. Ó. Que coisa linda, gente. Pra dar um mergulho nessa piscina. É uma noite de calor. Olha só que lindo. Já pensou, meu povo? É a casa... É que nem fala dos sonhos, né? Olha só. Aí eu vou estar mostrando aqui um pouquinho pra vocês. E sempre agradecendo a Deus. A todos que conseguem realizar os seus sonhos, né? E é com muito trabalho, né? Que as pessoas conseguem. Olha só que coisa linda, gente. Vendo, gente? Aí vocês acompanham o vídeo, né? E não só foi a Pina e o Sr. Dico que realizou esses sonhos. De ter uma casa que lhe é cumprida. Ela já é a segunda conquista, né? E vai ter muito mais. Em nome de Deus, né? Temos a Luísa, que conseguiu também agradecer a Deus por tudo, né? Temos a Alice de Biúna, que conseguiu também. Ó, gente. E assim. São várias pessoas, né? Que eu tenho uma lista grande, gente. De gente que conseguiu um cantinho aqui nesse lugar, né? E a Tia Nina sempre pede a Deus. Como Deus realizou o meu sonho, que realize de todo mundo. Tá bom, meu povo? E acompanha o vídeo aí. Tem muita picanha assando ali. Tem algumas pessoas aqui. Churrasco é pra poucas pessoas. Até porque eles não têm muito conhecimento aqui no Brasil. Mas eu vou já mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Bora comer, meu povo. Farofa. Maionese. Arroz. Marquinha já aí, ó. Não, eu só como depois. Depois eu como com comida, com farofa. Com farofa. Olha, meu povo. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa conquista da Tina e do seu Dino? Graças a Deus. Que Deus abençoe e que venha prosperar cada vez mais. Isso aí. E é isso que eu peço, gente, né? Dina, assim, ontem foi teu aniversário. Que a tia quer que de Jesus Cristo te dê muita saúde. Muita saúde e muita paz. Muitos anos de vida. Amém, tia. Pra você curtir a sua casa. Que a sua casa vai ser aqui. Você tem outra conquista, mas você vai morar aqui. Vizinho da tia Nina. Claro, nós somos vizinhas, meu Deus. Que bênção. Só agradecer a Deus por tudo. Porque eu já agradeci muito. Não me canso de agradecer, tia. Por essa conquista que Deus te deu. Com muita luta. Porque eu sei que você lá enfrenta a guerra. Enfrenta a tempestade. Furacão. 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 Não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas tá aí o retorno da dignidade, da honestidade de quem trabalha. Exatamente, tia Nina. A vitória chega. Vale a pena acordar cedo, que eu acordo de madrugada. Eu e ele acordamos de madrugada mesmo. Tem vezes que eu tenho que estar, assim, duas horas de distância. Tenho que estar às sete da manhã. Quer dizer, eu tenho duas horas pra dirigir. E acordo quatro e meia, cinco horas. Tô nem aí. Bora trabalhar. Minha mãe sempre falava, Deus ajuda quem cedo madruga. Pode ter certeza que é. Minha mãe sempre falava isso. E eu não tô nem aí. Ok, que eu tô com essa cara bem horrível de acabada. Aí eu tô acabada. Três semanas, assim, ó. Foi praticamente de noite. Porque eu tô acompanhando de perto. Os dois acompanharam, desde o dia que eu cheguei. Correria, 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 entendeu? Mas... Olha, vale a pena. Vale, tia, vale. Vale a pena. Vale a pena trabalhar duro. Vale, vale sim. Porque é aquela, né? Deus honra, né? É, Deus honra. Deus honra. Pode ter certeza, né? Tá honrando, tia. É, e tá aí, né, tia? Se Deus quiser, eu vou estar aqui pra ficar. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E bora comer, meu povo. Vamos comer picanha aqui, assada, uma fraldinha, né? E é isso, meu povo. Pessoal, antes que eu esqueça, os seus inscritos, por favor, vão comer a comida, tia Nena. Porque nós estamos três semanas aqui. Eu já comentei duas, três vezes, né, tia? Foi, foi. Duas, três vezes. Porque eu não tenho tempo pra cozinhar agora. É, não tem tempo. É divina. É divina a comida. Ah, obrigada, minha filha. Divina, Tia Nena. Sua comida é assim... Eu tô até com vergonha agora da minha. Para com isso. Eu tô com vergonha da minha. Tá tudo muito lindo, gente. Ó, a vinagreta, uma farofa linda. Olha, a comida da senhora é fantástica. Obrigada, obrigada demais. Eu que tenho que agradecer. E obrigada pelo seu Zé. Seu Zé, meu Deus, o melhor pedreiro que existe nessa vida. Ô, amenzinho. Não, o que ele fez pra nós ali dentro, gente, é... Olha aquela parede, você pode colocar assim o esquadro e olhar. Tá, mas tá... Verdade. Tá tão bonita que não precisa nem pintar. Não, é verdade. Tá tão bonita que não precisa nem pintar. Não ficou? Ela ficou muito bem feita. O homem é pau pra toda obra. É pau pra toda obra. Eu só tenho que agradecer a senhora, agradecer a Deus e obrigar a senhora. É a tia Nena que agradece, o Zé, de você dar de serviço pra gente, né? Imagina. Pra gente trabalhar, pra ganhar nosso trocado, filha. Vamos pensar assim. É uma droga de favores. É um bom valor, né? Deus abençoa e... Você vê, muitas vezes é compensado, igual nós fizemos, sem medir esforço, sem nada, né? Isso. Conhecemos um casal bom, bacana. Ganhamos amigos bacanas. Graças a Deus, essa manjuva, você não me escapa. Graças a Deus, Deus ajuda e ajuda a pessoas boas na família da gente. Sim. Eu vou falar uma coisa. Como é o seu nome? Felipe. Felipe, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho palavras pra agradecer a Deus. Assim, de eu estar nesse lugar, vim, que nem a história, na fila do pão eu tava. E assim, Felipe, Deus me honrou de um jeito que eu achei gente pra falar. O advogado, quando eu trabalhava na empresa, o Felipe se emocionou. O advogado que eu trabalhava na empresa falou assim, a senhora vai pra Ilha Cumprida, passar fome, a senhora vai pedir a conta aqui pra sair, passar fome. Porque lá não tem emprego, né? Eu falei, é... Doutor Cláudio, eu vou fazer o que eu sei. É cozinhar. A senhora tá doente, que eu tava toda ferrada com os ossos, né? Você não vai conseguir nada. A senhora não é aposentada, aí passa fome. Felipe, Deus me honrou, eu e o Zé, de um jeito. Filho, que você precisa ir na casa, aqui, que é do lado, minha casa, pra você ver. Sabe, Deus não me deixou passar fome. Minhas continhas é paga, né? E assim, barriga cheia. E ó, só tenho que agradecer a Deus. Um dia, a gente tá na fila do pão. No outro dia, a gente tá servindo o pão. No outro dia, a gente é padeiro. Isso. Trabalha. É. Um dia você vai ser dono da padaria. Da padaria. E é o que eu me acho hoje. Entendeu, Felipe? Só que é aquela, né? Eu e o Zé não damos moleza. É trabalho, é trabalho. Trabalha demais. É trabalho. Entendeu, é trabalho. Nós também damos nessa batalha, também não paramos. Entendeu? Não para. Não para que vocês vão... Isso. Deus vai honrar, Felipe. Deus vai te honrar. Vai honrar, sim. Nós já estamos meio baquiados. É, nós já estamos meio baquiados. Nós já estamos meio baquiados. É. Meu, vocês tem tudo. É, tem sim. Deus vai te honrar, sim, meu filho. Né? Com o poder de Deus. Com Deus na frente. Com dignidade. É. Que é tudo pra gente. Outra coisa, uma coisa que eu estou tão tranquila também, que, ok, a minha outra casa, o São Martinho, eu vou alugar. Isso. Só que meus vizinhos agora estão sempre de olho pra mim. Isso, isso que é importante. Meus olhos ali. Aham. É sim. E é isso, meu povo. Só agradecer a Deus, né? Por tudo, por mais essa conquista da Dina. Que Deus dê um muitos anos de vida, Alice, eu digo. Né? Muita saúde. Amém. Né? E você vai, filha, ser muito feliz aqui nesse lugar. A ilha é cumprida, vai sim. Com certeza. Vai. Com certeza. Vai. Foram três semanas duras. Isso. Eu não... Eu tive planos, tia, lá. Eu falei um ano e meio, né? Que nós viemos atrás. Um ano e meio atrás. E eu falei pro Dico, quando chegar lá, eu quero ir pra praia. Eu quero curtir. Ok, que o tempo não ajudou em nada. Sim. E fomos um dia, com chuva, andar dez minutos com o meu irmão que veio. Isso. Só isso que nós fomos. Não aproveitei nada. Nada. Assim, me diverti. Aham. Só que eu tô aproveitando agora, filha. Isso. Isso daqui é a vitória. É a vitória, filha. E Deus vai te dar muito mais. É a vitória honrada, tia. Vitória suada. Aham. Sabe? De acordar de madrugada mesmo. Eu sei, filha. É duro. Sábado, domingo, feriado. Muitas vezes é aquele feriadão lá nos Estados Unidos. Todo mundo fazendo barbecinho, furrando, chão, a gente ali ralando. Ralando. Isso aí eu duvido. É, mas a vitória tá aí, filha, né? Que Deus te dê saúde, minha filha. Que Deus te abençoe. Você e seu dico. Eu amo. Deus te abençoe. Isso. Isso. Segura na minha mãozinha e me leva. Isso. Isso mesmo. E obrigado por tudo, por esse carinho que você tem com essa velha. Obrigada, senhora. Obrigada ao seu ser. Eu agradeço profundamente, tá bom? Quem tá com saudade de comer a picanha dessa, ó? Olha só. Seu dico me servindo aqui, ó. Servindo de mesa, de prato em prato. Obrigada. Ó, pessoal. A parte boa vai vir agora, ó. Olha aqui, gente. Olha só. Eita, coisa boa. A picanha tá ali sendo cortada, gente, ó. E aí. Tudo de bom, hein? A melhor coisa do mundo é ter os amigos em casa pra comer uma picanha. Isso aí. Uma picanha gordureta. Ah! Ai, gente. Só faltou o Zé aqui, que o Zé gosta de comer carne assada. Mas o cansaço não deu. Ele não aguentou. Virou a peninha. Vai, chama pra fazer melhor. Aí, até a Nena veio. Olha. É, tá aqui o seu dico na churrasqueira, tadinho, ó. Depois de tanto cansaço. Um dos meus maiores prazeres é esse aqui, ó. É, né? Paga churrasque e cê não paga isso. Eita, coisa boa. É isso aí, seu dico. É, cê li, cê li, meus aminhos na minha casa. Não tem dinheiro que paga isso, eu dico. É verdade. E que venha monte churrasco nessa casa, meu povo. Monte churrasco. E é isso, meu povo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meu povo. Fiquem todos com Deus. E a Gatiana vai encher o bucho agora. Tem carne e farofa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.